Sua casa, seu puro de vida, a cidade não é anagêrico Serente, esse pai trouxe na cidade, a notícia do ataque dos reis Todos os dias não partiam a cidade, quando o rei só me quer a verdade Ministração Continua Continua Descela de acordes Descela de acordes Descela do céu, embaixo da terra, jurem e peço pelo Senhor Que assim como sente misericórdia, a cidade também usarei para comigo E para com a casa de meu pai, teremos um sinal seguro A questão para trás Descela de acordes Descela de acordes Descela de acordes Ataque Se passa com fome As suas palavras Porque nos livraste da morte, não morre ninguém na sua casa O fim de escravote Será o sinal Da tua janela que Deus hoje está intimida do mar E iremos ouvir Que se agradou Qual o ritmo? Não esforça Esse amor do assinou O amor de vencedor É desender É desender É desender É desender Ataque separada Um, dois, três, quatro E seco Descela de acordes Pequeno tango Ritmo normal Ritmo normal Os muros perturbados As razões Estudem As razões As razões Estudem As razões Que a meu, quando a carnava e eu sogro Livro é burro, meu néfim As canas, 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 canas Um, dois, três, quatro E quando você ora, enquanto você adora Que se escolhe um amigo Com as canas que não resposta E quando eu tropeço a canaça Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Podem cair os furos da parede Minha muralha tá direita e a esquerda vai tocar é a tua casa Pequena parada para a subida de tom Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Olha o ataque Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Ele está bem guardado e está prometido A cerca não me atinge e o mal não me toca O laço é de centro, não chega em sua placa Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Uma rua direita e a esquerda vai tocar é a minha, do meu é soberanjo Eu sempre escuto tua fortaleza e a minha, do meu é soberanjo Repete aquele que é a vida Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Ele está bem guardado e está protegido A cerca não me atinge e o mal não me toca Não te exclui, não te exclui, não te exclui Continua o ataque, rumo direto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Aquele que é a minha, do meu é soberanjo Aquele que é a minha, do meu é soberanjo